Um grupo de motociclistas protestou de forma pacífica contra furtos e roubos de veículos em Governador Vladares. A manifestação aconteceu na noite desta terça-feira na rua Marechal Furiano, em frente à Prefeitura, na região central da cidade. A nossa equipe acompanhou o caso e a reportagem está aqui. Pode balançar. A manifestação reuniu um grupo de cerca de 30 motociclistas. A maior parte exerce trabalho de motofretista ou mototaxistas. A falta de segurança e os constantes furtos e roubos de veículos motivaram o movimento. Se hoje a população tem uma pronta entrega para ser entregue na sua porta, a gente tem que garantir também a nossa segurança. Entendeu? A gente sai da nossa casa para poder trabalhar, a gente fez isso aqui na nossa profissão. E com essa ideia a gente tenta levar o nosso sustento para casa. Se não tiver segurança, não tem trabalho para a gente, entendeu? O nosso processo aqui hoje é pedindo mais segurança para os motoboys e também para a população, né? Se não tiver segurança para nós, também não vai ter serviço para a população. Aquela pessoa que anda à noite, que depende do motoboy para chegar até a sua casa, pode não ter o trabalho. Não pode ter o trabalho do motoboy e não vai chegar em casa. Aquele recebe o seu lanche na sua porta à noite, também pode não ter, porque a gente não tem segurança mais para fazer esse tipo de trabalho. Estas imagens são flagrantes de ocorrências de furtos de motos em Governador Valadares. Alguns crimes acontecem durante o dia. Eu mesmo já sofri um crime aqui na cidade, agressão. O pessoal de carro me agrediu. Fui fazer boletim, o policial falou que não dava em nada e tal, que eu tinha que saber quem era a pessoa, né? E pelas câmeras eu achei que podia captar também. E ele falou que não tinha como e foi no centro. E outros colegas também já sofreram agressão, pessoal de carro, às vezes não entende, bate. Mas o mais que falta mesmo é a questão do policiamento, entendeu? É questão de roubo de moto e assalto aos motoboys e mototaxista. A manifestação foi pacífica. Os trabalhadores se concentraram na rua Marechal Floriano, no centro de Governador Valadares, em frente à prefeitura. A polícia militar acompanhou a movimentação, que não interrompeu o trânsito de veículos. As reivindicações eram feitas por meio de um buzinaço e de cartazes com palavras de ordem. Eliana conta que já foi vítima de criminosos e que hoje teme voltar ao trabalho. Domingo, meia-noite, meia-meia-noite e quarenta, eu fui assaltada. Entendeu? Levaram meu telefone e meus documentos e a caixa de entrega que eu fazia o lanche. E esse protesto aqui hoje, um dos motivos é esse, com mais coisas que vem acontecendo contra os motoboys. Eu acho que no momento eu vou dar um tempo, porque eu não estou ainda pronto para voltar à noite para o trabalho. Durante o dia eu me sinto segura, mas à noite não. Está faltando mais segurança para os motoboys durante a noite, que é o mais perigoso para a gente poder trabalhar. Está faltando mais segurança para a gente poder trabalhar.